e a pergunta que não quer calar se começou começou tudo tem cara de que começou é nós temos aí a corrida fantástica e do Bitcoin passando rompendo aqui os 40.000 sem olhar para trás sem dar satisfação para ninguém tocando aí 42 com a liquidez e o volume de transações e triplicando aí onde nós estávamos aí com o volume bem mais baixo a hora casa de 19 até 12 né no 9 aqui no final de semana perfeito para meter uma compra forte o que aconteceu vamos sempre lá sabe que eu sempre em termos de fundamento vamos ver o que aconteceu também a SP também vinha vinha calibrando é deu uma corrida boa aí né mas vinha calibrando para baixo e de repente também bota a cabeça para cima e saiu correndo o que acontece é a liquidez do Fed voltou a injetar liquidez a gente vê aqui que o Fed estava drenando liquidez o mercado sendo suprimido botou um pouco liquidez aqui o mercado saiu correndo muito mais animado do que a liquidez e agora ele vinha voltando a drenar a liquidez e decidiu voltar por liquidez do mercado e isso é sempre altista e sempre bolos de que desde o mercado um quando te visem disfarçado uma boa impressão de dinheiro para agitar e aquecer o mercado foi suficiente para SP sair correndo e o Bitcoin também as criptos também saíram correndo com força é claro que também houve um pouquinho de manipulação né para melhorar SP 500 tirou-se a Alaska Air Group da SP que vinha com péssimo desempenho aí já né sempre caindo muito ruim e entrou-se a Uber que vem com desempenho muito bom então você teve claro que um impacto aqui no índice muito mais significativo do que deveria então é claro que ainda não estamos isentos da das manipulações mas temos uma força de compra muito grande a liquidez do teto explodiu nesses últimos 30 dias por um Deus ouviu um flow aqui é a partir de 7 de novembro aqui houve muita entrada de aqui teto e tem bocô e para compra quando entra esse dinheiro todo aqui ele vem para compra então é ficar de olho aqui se esse volume continuar crescendo continua essa essa corrida certo porque essa corrida está sendo alimentada por liquidez e pela narrativa de que vem é o etf tem tudo para acontecer em janeiro né o pessoal da Bloomberg o Eric e o Jeff estão aí o tempo todo dizendo que a BlackRock teve encontro com a SEC que eles estão discutindo tudo o Mike Alfred também tá falando aí que vai ter tf ele até sugere que é a BlackRock já está fazendo compras de Bitcoin nós temos aí também um belo rumor aí de que o Catar tá com fundo soberano aí disponível de 500 bilhões para comprar Bitcoin então nós temos uma narrativa fortíssima aí para que começou 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 a o risco de Black Swan deverá acontecer aí alguma coisa em 2024 mas isso faz parte da macarronada né isso a gente já falou em vídeo atrás que você sempre deve ter uma reserva a minha opinião a minha opinião ainda continua a mesma que o a melhor compra é Doge se você lembra a última vez que eu falei sobre isso Doge estava aqui 58 né se voltar lá no vídeo você vai ver então também tem sido uma bela corrida aí de 58 a 87 e ainda tá o projeto aí da Doge 1 foi adiado a gente tava com previsão dele para acontecer aí no final do ano foi adiado estamos aí com a data para 12 de janeiro acredito que acontecendo esse lançamento Doge deve ter uma performance extremamente forte também tá e é claro que é uma data perigosa aí que 10 de janeiro pela narrativa do pessoal aí da Bloomberg 10 de de janeiro nós temos aí também é e o ETF de Bitcoin aprovado vamos ver quem viver virá a minha opinião pessoal janeiro acho meio precoce pode sair para março mas eles estão bem confiante o Mike tá confiante o Jeff tá confiante o Eric tão confiante né são os especialistas aí tão confiante que janeiro tá aí e nós temos uma liquidez muito forte aí hoje comprando a comprando as clipes né ainda é uma data sensível final de ano dezembro né a essa liquidez aqui se começar a ser retirada tem pode causar uma pressão no mercado vamos ver quanto que é quando que é o próximo próximo meeting do Fed 12 e 13 é isso aqui pode ser interessante é uma data que a gente deve estar prestando atenção tá bom isso aí grande abraço fica um Deus boa semana tchau tchau